O que te levou para lá? Lá naquela época não tinha treinadores, tinha gente que eram delegados, então cada divisão inferior tinha um delegado que procurava os jogadores e formava. Essa gente abnegada dos clubes, que gostavam do clube, ia formando o time. E nós, ele foi procurando na escola, e na escola eu era goleiro. Quando eu comecei a jogar no Rossello Central, eu não quis ser goleiro, porque minha paixão era ser atacante. E eu comecei a jogar na meia-direita. E durante o primeiro ano, eu joguei na quinta divisão, até a sexta. Aliás, na sexta divisão eu joguei o ano todo de meia-direita. Após isso, no ano seguinte, na quinta divisão, na metade do campeonato, o nosso goleiro se machucou, e eu precisei ir, como naquele tempo não tinha troca de goleiro, tinha que ir um atacante, tinha um jogador de defesa, tinha que ir no gol. E eu fui no gol, e eles sabiam que eu jogava no gol, porque me conheciam. E daí pra frente eu não saí nunca mais, tive que jogar porque acharam que tinha que ficar nessa posição. Mas por que você não queria ser goleiro? Porque a paixão de todo goleiro é marcar goles, não sei se você sabe disso. É isso mesmo. A paixão de todo goleiro. Você pode perguntar a todos os goleiros antigos ou de hoje, todos eles têm a paixão de jogar na linha e marcar goles. Pode ver. É espírito de vingança. É, será espírito de vingança, deve ser. Mas é muito mais gostoso você realizar que defender. Então, eu acho que deve ser uma emoção muito grande um indivíduo, um jogador, marcar um gol em um momento decisivo, em uma partida importantíssima, em uma partida final, marcar o gol. É muito mais importante que você defender. Porque geralmente você pode ver que o goleiro defende um gol feito no último minuto. Mas se o atacante marcou no primeiro minuto um gol, quem se vai lembrar, todo o público, a crônica esportiva, todo mundo se vai lembrar daquele sujeito que marcou o gol no primeiro minuto. E isso é, que dá o resultado, fixa o resultado, não é? Então, eu visse gostado muito de haver sido um jogador atacante. Mas Deus quis que eu fosse goleiro e eu fico agradecido por ter me ajudado bastante. Eu, acho que sou um homem que fui realizado aqui no Brasil, me realizei, fiquei muito feliz com aquilo que eu fiz aqui. E estou orgulhoso daquilo que eu fiz. Orgulhoso de haver pertencido a um clube que realmente hoje, não é no tempo que eu jogava, mas hoje eu acho que é um clube que é dos melhores do Brasil, se não é o melhor, e um dos melhores do mundo também, pela organização, pela forma de ser, por tudo aquilo que possui, pelos dirigentes que tem e pelo time de futebol que tem no momento. Eu defendi dois clubes na minha vida, o Rosário Central e o São Paulo Futebol Clube, como jogador. O único dos dois clubes que eu joguei na minha vida foram esses dois clubes. Como é que foi a tua primeira partida na... Eu estou ouvindo o irmão Recife. O professor, eu acho que eu estou fazendo um dos clubes há umão. O professor, eu sou o professor, eu estou